A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem o cheiro da alma sertaneja Que pede uma estrada dessa vida Dos espinhos da seca dolorida A esperança que vence na peleja Nem a morte tirana malvazeja Intimida esse povo diferente Encarando-se em ela frente a frente Pois Jesus nos tem dado a salvação Sou chamado sim, tenho uma missão Sou de Deus, também sou um sertão presente Quando escuto a grauna no seu canto Vem de vila na mata estralar A limpeza que faz o carcará O vertume vestindo feito manto Vai saindo da vista todo pranto A esperança nascendo de repente Nossas preces ouvida novamente Se agradeço a Jesus de coração Sou chamado sim, tenho uma missão Sou de Deus, também sou um sertão presente No patente da sala do meu peito Moro o rastro da sola da saudade Sertanejo que muda pra cidade É cajaca de couro sem seu leito Nunca vi nordestino satisfeito Sem cultura, sem verso, sem repente Sem plantar seu feijão decentemente Fica feito bolinha no alçabão Sou chamado sim, tenho uma missão Sou de Deus, também sou um sertão presente Sou de Deus, também sou um sertão presente Quando a Cristo o abracei Dei de mão para o pecado A vida velha eu deixei Com Jesus me transformada Só não deixei minha terra É que será a vira que pulou Meu carro de coia-rosa Eu não deixei não, senhor Não arreparei se eu louco De um modo diferente Se além do norte é fim Em nosso senhor sofreu Quando Cristo me salvou Me libertou pra me cuidar Mas minha cantoria e minha terra Não é imoralidade Meu chapéu de couro Eu acho elegante A peneira o jibão Já o palidó Eu acho apertado Me sinto bem nele, não Eu não quero arremetar O sotaque americano Eu nasci foi do nordeste Sou cristão pernambucão Não arreparei se eu louco De um modo diferente Estamos juntos prontos para a adoração Que vem de dentro Vem do coração Que traz alento Força nova pra viver Que faz da alma O recanto da canção Estamos juntos prontos Para a comunhão Que faz do amor Uma celebração Nosso louvor Iremos todos dedicar A Jesus Cristo Nosso lampião Que trouxe luz Em meio à escuridão Que fez a cruz Prova maior do amor Trouxe amizade Com o seu perdão Viva esperança Fé e união Que trouxe luz Em meio à escuridão Que fez a cruz Prova maior do amor Trouxe amizade Com o seu perdão Viva esperança Fé e união Estão juntos prontos para a adoração Estão juntos prontos para a adoração Que traz alento Força nova pra viver